Bom dia, amigos. Amigos, venho mais uma vez aqui. E quantas vezes for preciso, amigos? Insistir, pedir para quem quiser e puder ajudar, pois é pela minha vida que eu luto todo dia e não vou desistir, pois conto com a ajuda de Deus e de vocês, amigos, nessa batalha grande e muito difícil, mas com fé em Deus eu vou vencer. Peço, assim, primeiramente, assim, que quem estiver vendo esse vídeo, vamos compartilhar com um amigo, com outro amigo, para quem chegue mais gente, possa ver, possa estar colaborando, um empresário, uma autoridade de Parnaíba, possa estar vendo esse vídeo e poder, de alguma forma, estar me ajudando, pois, amigos, toda ajuda é bem-vinda. Conto com a ajuda de vocês, porque juntos somos muito mais fortes, amigos, pois ainda estou insistindo na compra do meu medicamento, que tenho que comprar agora dia 11, segunda-feira, e eu preciso estar arrecadando 3 mil reais, como vocês já viram, para estar comprando um lote para aproximadamente um mês. E aí, amigos, eu preciso de ajuda de vocês, que vocês possam estar me ajudando de alguma maneira, de qualquer forma, de qualquer ajuda, com fralda, com alimentos, com materiais de higiene pessoal, casa, de qualquer forma, amigos, toda ajuda é bem-vinda. Conto muito com a ajuda de vocês, com a colaboração. Vou estar deixando na descrição o meu endereço, quem quiser vir me ver, conversar comigo, ter a certeza de que, infelizmente, tudo isso é verdade. Pode estar vindo, vou deixar meu telefone, zap, número de conta, qualquer pessoa que quiser vir em minha casa, quiser ligar para ter mais informações, pode estar ligando, amigos, eu conto com vocês, vamos me ajudar nessa minha batalha, amigos, que é muito grande. Muito obrigada, muito obrigada mesmo, de já eu agradeço, qualquer reação, qualquer ajuda, e a atenção de vocês para ter parado para me assistir esses minutinhos. Muito obrigada, sim, que Deus abençoe infinitamente cada um de vocês. Obrigada e tenha um bom dia.